Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Medieval. Galera, é o seguinte, eu tô interrompendo o vídeo aqui pra falar rapidão que esse vídeo é um dos vídeos mais importantes aqui pra minha evolução no modpack e pra tudo que eu vou usar no combate. E é por isso que ele acabou ficando muito grande e eu tive que dividir em duas partes pra mandar pra dois editores diferentes, senão eu não ia dar conta de sair hoje. Então se você quiser que a segunda parte saia o quanto antes, ainda hoje, vamos tentar bater 15 mil gostei nesse vídeo. Então todo mundo deixa o gostei que ainda hoje, daqui a pouquinho, sai a segunda parte, beleza? Bora pro vídeo. E hoje, minha gente linda, tô aqui pela primeira vez mostrando o mapa à noite, porque muitos de vocês ainda não ouviram como o mapa é à noite, então eu tô mostrando aqui pra vocês. E ó, gente, seguinte, oi, é, eu fiz esse altarzinho aqui por causa que eu ajudei o mandubum numa partinha do vídeo dele que ele craftou duas waystones, daí ele me deu uma e daí eu coloquei a waystone lá, Jota, aqui pra todo mundo que quiser me visitar. E daí eu fiz um mini altar nele aqui só pras pessoas não virem parar num bloco aleatório. Ah, então, lembra as minhas canas de açúcar que estavam me dando nível de fazendeiro? Aliás, eu tô quase nível 50, falta bem pouquinho, né? As minhas canas tão crescendo, ó, tão crescendo quase nada, ó, 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 minha plantação de cana de açúcar pelo mapa. Eu acho que a galera vai ficar revoltada comigo se eu continuar... Gente, eu vou largar as canas crescendo aqui só pelo meme, porque eu tô ligado que elas vão até a altura máxima do Minecraft. Daí se alguém tirar, tiro, ó, mas se ninguém tirar eu vou deixar só pra ver o que dá. Aliás, eu consegui essas três mudas de planta cerejeira, é isso? De macieira. E daí elas dropam maçãs, então, tipo, ó, se eu vier aqui e clicar com o direito, ó, ela vai dropando mais maçã pra mim. Às vezes elas vêm essa... vira essa plantinha aqui, mas... Mas eu acho que é de boa, tipo, é só ficar clicando que ela começa a dropar maçã. Então, pra gente, é ótimo que maçã é uma comida, né? Eu tô pesando de comida. E dá até pra eu fazer uma torta de maçã, porém, é... O chato é conseguir o ovo, que o resto eu consigo tudo de boas. Ah, e uma outra coisa que aconteceu antes do vídeo. É... não sei se vocês perceberam, mas eu tô sem itens, né? Calma, eu... eu morri. Sim, eu morri. Mas eu não perdi tudo. Os meus itens estão aqui em segurança. Na real, já tá na hora de eu pegar eles pra falar nisso. O que aconteceu é que todo mundo morreu. Bastante. O Vinícius XIV veio aqui em casa conversar comigo, me chamar pra ajudar ele. E até aconteceu algumas coisinhas. Eu vou deixar uns trechos pra vocês aí. E aí, LG? LG LG, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Tudo bom? Trajado no... no God of War, mano. É o... é o deus da guerra, né? É o deus da guerra, mano. Eu tô ligado que o deus da guerra gosta de matar uns bichos, hein? Tá, mano. O time tá formado aqui, mano. Agora eu chamei o esquadrão dos corajosos, mano. Pra descer o cacete na minha minhoca. Ô, tem o medroso pra tu chamar também. Tem quem pra me chamar? Cê chamou os corajosos. Agora vai naquela casa ali, ó. E chama o medroso. Olha, na janela olhando. Olha, na janela olhando com medo. Que isso, mano? Deletion Vale. Opa! Deletion Vale. Eu vim aqui pra tu descer o cacete na minha minhoca, mano. O que que cê acha? Mano, é pra agora, velho. É pra já, velho. O que que não vai fazer lá? Meu, abrinho. Cê vai literalmente ter que descer o pau na minha minhoca, mano. Mano, deixa eu só pegar minha espadinha aqui, hein? Calma aí. Pera aí. Eu achei que cês não iam chamar eu. Tava aqui explanando cês pela janela. Falei, ixi, fui esquecido aqui, velho. Ah, tá, mano. Eu achei estranho. Tinha um maluco ali olhando, velho. Agora a minha minhoca vai poder ser derrotada, velho. Eu achei estranho. Eu só achei estranho. Tô morrendo. Quantas pessoas tem aqui, mano? Tem seis pessoas pra matar uma minhoca, velho. Pera aí. Então vai ver se é disso. O tamanho da minhoca, velho. Ô, Vinicius. Eu quero sugerir. Eu quero sugerir um negócio aqui, ó. Senhoras e senhores. Vem cá. Que é o parco, hein? Que é o parco. Quem morrer pela minhoca 2014 vai ter que pagar uma prenda, hein? Eita, meu Deus. Ô, o primeiro a morrer pela minhoca. Todo mundo vai morrer na minhoca. Todo mundo vai pagar a prenda. O primeiro. O primeiro a morrer vai pagar a prenda. Ah, só o primeiro? Beleza. O primeiro. O primeiro a morrer. Manobre, vamos aqui na minha casa. Rapidinho aqui, pra vocês virem aqui, ó. É a meu nobre land. Meu nobre land. Calma aí. Vamos lá. Vou pegar umas flechas. Então, meu nobre. Vou pegar aqui também, velho. Esse aqui é o tamanho da minhoca, mano. Porque nós vamos ter que dar um trato nela. É, só a minhoca é bem grande. É grande, mano. É vermelha, né? Parece uma folha vermelha. Ela é feita de bloco de redstone, ó. Dá um zoom ali dentro dela que você vai ver, ó. É feito de bloco de redstone. Ah, então ela é boa. Deixa ela viver. É por isso que nós vamos matar, velho. Ô, eu quero que vocês vim aqui, ó. É que tem um dormitóriozinho. Aqui, ó. Aqui tem esse dormitório. É, que dá pra vocês marcar esse palponte aqui, caso vocês morram, velho. Minha casa é minha base preparada, velho. Ô, Willian, mas diz aí, mano. Eu não preciso, não, velho. Valeu, não preciso, não. Ah, tem uma descida aqui, ó. Não deve ser agora, não. Não deve ser agora, não. Calma aí, calma aí. Você já quebrou bloco, mano? Eu não testei, mano. Ei, meu Deus. Eu não duvido nada. Vai tomar um sacojo desse bicho, que eu não tô nem imaginando, velho. Vamos entrar lá, velho. Vamos entrar lá. Tô tomando pronto. Peraí, tem que entrar o bicho. Aí, vamo botar a minhoca pra dormir, gente, vai. Peraí, peraí. Vamo mora. Senão é injusto com a minhoca, velho. Tem que ser uma luta justa, velho. Ah, tem que vir outro cara, né, mano? Bota aí o teu robôzinho, velho, pra juntar com ela. Peraí, gente. Eu vou ali e já volto, mano. Beleza, beleza. Ô, dá um tapa aí, pô. Cai a espada, cai a espada. Não, cai a espada, cai a espada. Cadê sua sala de baús, meu nome? Aí, espera um pouco. Que isso, Vinicius? Calma, calma. Eu tô sem armadura, por isso que eu pedi o tapa. Eu quero pra resistência. Calma, calma. Calma, Vinicius. Deixa eu ver o quão forte ele é. Bora, bora, bora. Que treta é essa aí? Vocês tão vendo ele? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu tava na es... Nossa, ele me matou do nada. Sim, é muito forte esse bicho. Meu Deus, mano. Mano. Tô de boa, tô de boa. Deixa o minhocão. Mano, tem como matar ele, velho. Meu Deus. Ele dormiu, ele dormiu. Mato, bicho. Eu tô com o meu coração do nada, não fiz nada. Não dá. Eu, eu, aham. Eu vou pegar meu cinto e vou embora. Tchau. Mano, ô Vinicius. Eu vou pegar meu cinto e vou embora, meu irmão. Ô Vinicius, eu acho que isso aí é com você, hein, velho. Tô indo embora aí, mano. Vinicius, só a minhoca é tua. Cuida dela aí, boa sorte. Caramba. Tem uma boa sorte. Meu Deus, ele não vai me matar do nada. Minha minhoca é muito forte, meu irmão. Eu peguei mãozinha e morri instantaneamente. Ela tá matando do nada, velho. Alguém desliga a minhoca. Desliga a minhoca, não dá, velho. Mano, meu cinto tá ali no meio, eu não consigo pegar, velho. Eu não consigo chegar perto lá, velho. Pegou meus itens de volta. Não dá. Não tem como, velho. Quando eu chego lá, se já estão lá, já sei, mano. Pega um balde de lava e joga lá pra ela ficar tomando dano. Coloca água, ela dá dano com a explosão. Eu não vou na frente. Não, não, velho. Eu não consigo chegar lá e pegar meus itens. Eu vou tentar pegar um balde de lava. Vou tentar pegar um balde de lava. Eu tô tentando ir embora e ir pra casa. Foi da hora a luta aí, curti pra caralho. Pode chamar da próxima vez. Ah, final. Ô, Vinícius, se quiser, sei lá, mano. Construir uma casa. Ai, ai. Sei lá, as coisas me chamam. Trai ela pra cá, trai ela pra cá. Aqui, ó. Ai. É, não tem como matar o bicho, velho. Meu Deus. Cara, com a missão mais falha do universo. Mano, não tem como matar o bicho, velho. Na moral. Mano, eu até guardei todos os meus itens. Vou ir aí dar uma olhada. Porque, meu Deus. Ó o corpinho ali, ó. Não sei, tem vários corpos aí. Dropa aquele... Ô, Vinícius, dropa aquele seu item pra ela, pô. Ah! Não adianta, ela imune a lava. Eu vou dar uma tapa na minhaca. Eu vou dar uma tapa na minhaca. Eu vou dar uma tapa na minhaca. Vem, minhaca. Vem! Eu vou te dar uma tapa... Não dá. Vinícius, tem muita coisa importante aí ou não? Não. Vou mudar de casa. Ai. Eu te recomendaria, sabe? Tipo, fazer uma casa mais longe daí. Um pouquinho só, quase nada. Eu acho que eu tenho que me mudar mesmo, hein? Real. Mano, vem. Entra no bagulhão. O bicho já me mata. É, velho. Sai, só, louco. Eu também não consegui entrar. Em questão de eu ter cérebro e o mínimo de inteligência, eu declaro que eu desisto da minha avona. Eu literalmente desisto. Né, gente? Esse boss minhoca aí tá meio complicado, né? Vamos ver se no futuro a gente se equipa a ponto de poder derrotar ele. Ah, aliás, eu tenho uma notícia legal. Eu finalmente tracei o meu plano de batalha. Queria agradecer a vocês que comentaram nos vídeos aí, eu tô lendo todos os comentários e ajudou muito as coisas que vocês comentaram, tá bom? E a primeira coisa que eu vou ter que fazer é, literalmente, uma farm de XP, que é um dos objetivos de hoje. Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo, desce aí no vídeo e deixa o gostei. Chega no vídeo aí, ó. Não, com a katana, né? Com a katana de diamante. Vai, chega no vídeo aí, ó. Não gostei. Deixa o gostei. Top. Galera, é o seguinte. Os vídeos tá pegando muito gostei e muita visualização, bem mais do que eu tava imaginando que eu poderia pegar. Então, ó, a minha forma de agradecer é o seguinte. Vocês tão vendo que eu tô trazendo uns vídeos bem completos, bem da hora, bem longos. Se esse vídeo pegar esse daqui, pegar 15 mil gosteis, ainda hoje sai mais um vídeo, beleza? Mas aí, depende mais de vocês deixando o gostei, beleza? Então, manda pro amigo aí e fala, ó, dá gostei no vídeo aí, ó. E é isso. E aproveita e se inscreve no canal. Como chegou muita gente nova no canal, o YouTube tá falando que mais da metade não é inscrito. Então, se quiser ajudar o Mano Lajota aí, dá uma chance aí pra mim. Enfim. Oi, moço. Vem cá, me dá poder de negócio. E, gente, eu dei uma mini reformadinha aqui no nosso centro de treinamento. Tá ficando legal, hein? Ó, agora eu dei uma melhorada aqui na parede da correria aqui, ó, que nós evoluiu o nível de agilidade. Aqui eu já mostrei pra vocês, eu já mostrei, né? Eu vou passar uma vez pra vocês verem como que aqui não viu ainda. Bom, basicamente, quando eu passo aqui, eu ganho mais ou menos 100 pontos de resistência. Olha. Ah, e aí, as, eu upei um pouquinho minha resistência aqui. E agora eu posso usar armadura de ferro, não sei se vocês viram. Como as habilidades, quanto mais eu upo, mais demora pra upar, algumas habilidades eu vou ter que começar a upar em off, tá ligado? Mas com o tempo eu vou mostrando em vídeo. Enfim, ó, deu bastante ponto de resistência, é bem bom esses métodos. Sem falar os outros que eu pensei, porém ainda não fiz. Eu tô cheio de ideia de como eu evoluei a habilidade de forma boa e fácil. Vocês vão gostar pra caramba. Ó, Adelete, vamos dar um oi. Oi, migo, bom? Vou falar de novo, vamos ver se ele escuta agora. Oi, migo, bom? Tá bom. É, galera, não rolou conversar, vamos deixar pra próxima. Pega uma maçãzinha aqui, essa árvore aqui dropa. E a parte boa é que eu tava cheio de problema sobre comida que eu tava tendo que comer toda hora açúcar, e açúcar tava fazendo mal. Porém, essa árvore tá dando frutas, e frutas é bem melhor de comer. Logo mais, eu vou atrás de alguma esqueminha pra gente ter, tipo, todos os tipos de comida. Ter proteínas, grão, esses negócios aí loucos aí, sei lá, açúcar. Porém, eu vou outra hora que agora eu tô com outras prioridades, porque eu tenho muitos itens pra fazer. E, galera, é o seguinte, tem várias maneiras de se formar XP no Minecraft, ainda mais Minecraft com mods. A melhor farm é, literalmente, uma farm de Enderman. Porém, aqui no Minecraft medieval é desativado o portal do The End, então a gente não consegue ir pra lá. Eu pensei numa forminha da gente formar XP com a segunda melhor farm, na minha opinião. Bom, muitos de vocês podem estar pensando. Hum, o Lajota vai fazer um mob spawner. Então, mod spawner duplo, triplo, quádruplo, quítuplo, sextuplo. Mas não, eu vou usar uma forma extremamente óbvia e que muitos de vocês conhecem, mas não pensaram. Aldeões! E tá no Minecraft 1.16.5, no qual eu mexi com o Aldeão é uma das coisas mais legais do Minecraft e simples. Então, vamos sofrer disso. Bom, o meu plano é usar o dia de hoje pra fazer um vídeo bem legal e completo. Então, quem sabe, se der tempo, eu ainda faço uma casinha pro Aldeão. Porém, a princípio, o que a gente vai precisar é um zumbi, que é fácil pra caramba, e usar o Aldeão, que é mais ou menos fácil. Olha o Aldeão tinha lá, que legal. Aliás, um item que seria bem legal seria esse chapéu de Aldeão, que faz o Aldeão dar presente pra gente e negociar mais barato. Porém, esses itens, ele só consegue ser achado em dungeon. Então, eu tenho um esqueminha básico, mas que eu não garanto que pode funcionar pra gente conseguir Aldeão. Vamos atrás dele, porque se a gente conseguir esse chapéu, a gente tá feito. Porém, eu não vou ficar tentando por muito tempo, porque senão a gente vai perder muito tempo. E bom, o que eu preciso antes disso é de basicamente uma pedra de teleporte. Porque com ela, eu consigo teleportar pra minha Waystone de onde eu tiver. O que eu preciso tanto? Tá, um diamante eu tenho, duas pedras lisas eu tenho. Pegar dois desse daqui e dois desse daqui. Pra cá, pra cá. E pronto, temos quatro corantes roxo. Agora só falta duas Enderpearl. Galera, eu vou ver se algum dos dois participantes tem como me dar Enderpearl. Se não, a gente vai atrás. Se bem que, ó, há 26 blocos de mim, tem um Enderman. Tem um Enderman aqui, de acordo com o jogo. Será que é na minha sala de treino? Puts, pior que não é. Então, eu não sei onde que é. Ô, vida. Por acaso, você teria duas Enderpearls ou uma pra me dar? Ou trocar por alguma coisa? Eu não matei nenhum Enderman. É, fi. Never, você tem? Não, não tenho. É, gente. Pelo jeito, ninguém tinha Enderpearl pra dar pra gente. Vamos rapidão no Nether pegar. Aí depois a gente sai atrás dos itens raros. Vai ser legal. Ah, eu fiz uma botinha de ouro antes disso, tá bom? Então, pode ficar tranquilo que a gente não vai ser atacado, não. Beleza, estamos aqui no Nether. Agora é só a gente ter a história de deixar um Biominha azul pra matar os Enderman. Eu não lembro se tinha Biominha azul andando pra cá naquele lugar que eu e o Deletinho tinha ido. Mas, por via das dúvidas, vamos procurar. A parte boa é que agora eu tenho bastante comida, então não tô mais com tanto medo igual antes. Se bem que eu vou levar um desse cogumelo azul, ele pode ser útil. Gente, seguinte, tem que descer até ali, mas eu acho que é meio arriscado e eu posso morrer dando de queda. Então, vamos fazer uma LG de barco só pelo meme? Tomara que lê. Tá, e vamos. Isso foi legal, isso foi legal. Caraca, eu consegui. GG, galera, GG. Galera, é o seguinte, não achei o Bioma Azul, mas eu achei um Enderman. Então, vamos pra lá já. Ué, eu não tô com a bota de lava? Tá, a minha bota de lava, ela só funciona com lava sólida, tá bom. Eu preciso urgente recuperar minha vida, porque eu preciso muito derrotar aquele Enderman. Tá, eu já tenho uma barra de vida completa. Eu vou ter que matar esse bichinho aqui que ele vai vir, né? E eu vou tentar botar o Enderman num barco. Beleza, botei o Enderman no barco. Mata o bichinho chato e agora mata o Enderman. Dropou o Enderpeu? Ah, nem. Não dropou, gente. Relaxa, mas vai achar mais. Mas vai achar. Fé que vai. Salve, Enderman. Galera, tínhamos mais um Enderman. Nossa, foi rápido esse. Dropou? Cara, não dropou de novo. E bom, pelo que eu tô olhando aqui, não tem nenhum atributo que faça dropar menos item. Tipo, eu não sei o porquê não tá dropando, tá ligado, Enderpeu? Na teoria, o Enderman, quando você mata ele tem 50% de chance de dropar um Enderpeu. E se eu matei dois e não dropou... Ah, galera, quer saber? De verdade? Eu não aguento mais essa vida. Adeus, mundo cruel. É nada. Pra quem não tá ligado, eu consegui uma botinha que dá pra andar na lava. Da hora, né? Vamos usar ela pra explorar um pouco mais rápido que tá demorando muito. Não é não, carro? Tem durabilidade? Deixa eu ver. Porque isso aqui eu não sei se tem. Não, é só andar e ser feliz mesmo. Cara, isso é legal. Vocês não podem falar... Não tem pessoa que não pode falar que não é legal andar na lava. Enfim, vou voltar à minha procura aqui. Galera, tô dando mais um certo tempo. Eu ainda não tive a sorte de achar o Bioma Azul. Nossa, tô sendo muito azarado pra isso acontecer. Porém, eu achei uma fortaleza. E uma fortaleza, querendo ou não, ela pode ter vários loots. Então, vamos dar uma olhada nela. Sem falar que eu vou notar as coordenadas dela. Porque no futuro, eu posso precisar de Wither Skeleton, tá ligado? Pra fazer... Pra fazer Nether Star. Que eu ainda queria, mas por enquanto eu vou pausar esse plano. E também, eu posso precisar de coisa de Blaze, né? Não, e também nada. Tenho certeza que coisa de Blaze eu vou precisar. Bom, a parte boa é que eu posso descer até a lava e só escalar essa parede, né? Então, não tem que me preocupar muito. Ah, agora só nós subir aqui e tamo na fortaleza. Vamos torcer pra que a gente ache itens tops. A gente tá no Yotta hoje de novo. Então, obrigado. Tamo junto. Pra ser mais específico, a gente tá no 37 no Yotta. Brigadão, gente. De verdade. É incrível como eu literalmente tô no Nether a mais de 2 mil blocos de casa. Eu tô ganhando nível de fazendeiro só pelo fato de ter umas pessoas perto de casa. Isso é uma coisa genial. O único rolê é que eu não tô achando nada nessa fortaleza, gente. Bom, pra cá tem mais umas partes que a gente não explorou. Vamos ver. Bom, aqui tem uma escada e geralmente eu sempre acho o baú perto de escada. Então, baú, baú. Puts, não tá vendo não. Bom, querendo ou não, a gente pegou uns fogos do Nether, que é bem importante pra nossa evolução no modpack. Em algum momento a gente vai precisar, então já ajuda, né? E oi, baú. Então, conseguimos um colar da cruz que ele aumenta o tempo de invencibilidade que eu tenho após levar dano. O problema é que eu já tenho um colar, então eu não vou conseguir utilizar ele agora. Bom, ele é um item bem útil. Sinceramente, eu vou deixar ele no meu baú inventar aqui. Daí, quando eu achar que é uma hora boa, eu vou usar ele. Opa, dois baús. Esse tem uns pistão. Aumenta a repulsão causada pelo usuário. Bom, isso é legal. Ué, mais um desse? Tá, eu vou ver se eu consigo trocar com alguém por algum outro item. Opa, boa! Consegui o item que eu mais queria no jogo, que é o óculos... Nossa, que feio. Da visão noturna. Ele ajuda muito. Meu Deus. Cês não têm noção o quanto eu queria esse item. Mano, no céu, eu tava muito afim dela. Tô muito feliz. Caraca. Vai ser uma benção poder minerar, explorar, fazer o que eu quiser, sem ter que levar tocha, fazer nada chato. Caraca, esse item foi worth, hein? Gente, o Wittorio Esquerdo me matou pela parede. Vou ter que ruxar pra recuperar meus itens. Eu já volto. Galera, é o seguinte. Tamo aqui já chegando perto do meu corpo aqui, né? A parte triste da vida. Eu chamei até o Ademir pra ver se ele conseguia vir aqui antes de mim e ver se meu corpo tinha sobrevivido, né? Nessa catástrofe triste aqui, né? Mas no final, eu esqueci que eu não tenho como falar pra ele onde tá meu corpo pra ele ver. Mas nós tá chegando. Oi, Ademir. Ó, Ademir. Deus quiser, nós pega meu corpo agora. Cola aí, cola aí. Ó, Ademir. Eu lembro. Eu sinto a dor. Foi aqui. Ah, não, Ademir. Ah, não. Ah, não. E agora, né? Ademir. Ó, olha. Olha, olha, Ademir, olha. Não, eu só observo. Eu só observo, hein? Nossa, ele tem mó vida, né? Vai na fé que você consegue. Vai dar, Ademir, vai dar. Ademir, é agora, é agora, é agora. Vai, vai, vai. Bora, 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 bora. Vai conseguir, vai conseguir, hein? Tá aqui, tá aqui, Ademir. Sai da The Hacks. Joga tudo fora. Pega, clica no corpo. E transferir itens. E aí, falta item, Ademir. Falta item, Ademir. É, tem um botinho aqui dentro do seu corpo. Eu não consigo pegar. Peguei. Pegou, pegou. Como que eu sei que tá faltando alguma coisa ou nada? Você tá vendo que tá faltando alguma coisa? Não, as coisas que eu já ia estar no chão, eu que eu joguei. Não, não tem mais nada aqui. Tem mais nada, Ademir? No corpo não tem mais nada. Nossa, eu tô com medo. Tem mais nada. Tem os negócios aqui no chão. As fadinhas. Eu tinha muito item do Bulbler, eu tô equipando aos poucos. Ah, é. Calma aí, que eu tô tentando equipar tudo. Tá faltando alguma coisa, Ademir? No corpo não tem mais nada, cara. No corpo não tem mais nada, não. Cara, a Demi, eu acho que foi, hein. Seguinte, já que eu te chamei meio que à toa, vou te dar um presente, tá bom? Duas cercas. Foi mal, a Demi? Não, não, não. Vou te dar uma bengala a dois também. É boa, é boa, é boa. Opa, estou aí. Mas, Demi, no final, eu chamei a Demi pra ver se meu corpo ainda estava aqui. Você viu que estava aqui, né? Ah, estava aí. Funcionou, funcionou, funcionou. Demi, obrigado, tá bom? É ótimo. Precisando aí, ó. Pode chamar. Tamo junto, a Demi. Galera, achei um Enderman aqui. Rapidão, vamos tentar matar ele. Eu estou indo até aquele bioma azul, que eu não sei se contei pra vocês, mas eu achei um bioma azul no meio do caminho e tiro umas prints da coordenada. Porém, olha ele, olha ele. Mas como a gente achou o Enderman, vamos matá-lo já, né? Meu Deus, hein? Entrou? Sério? Vamos lá, Enderman, vamos lá, Enderman. Calma, calma. Aí, boa, só se mexer, só se mexer, Enderman. Vai! 3, 2, 1, agora... Vai, Enderman. Se mexe. Ó a pepitinha de ouro. Maldito! Senhor Enderman, por favor. Senhor Enderman, por favor. Aê, foi! Boa! Aê, dropou, boa! Só mais uma, a gente está bom, galera. Só mais uma, hein? Bora que vai. Família, Kratos venceu, mano. Matei mais um Enderman aqui com o esquema do barquinho e dropou. Então agora a gente bota a crafting table aqui. Eu tinha duas pedras, joguei fora. Eu literalmente tinha duas pedras e eu joguei fora. Bom, o que eu iria fazer, se eu não tivesse um quinto do meu cérebro, era fazer uma waystone e voltar pra casa. Mas como vocês podem ver, infelizmente rolou um acidente aqui no cérebro, que eu perdi um quinto dele. Então, nós vamos voltar a pé pra casa. A parte boa é que tem esse baixão aqui, eu posso passar e lute a ele. Então, deixa eu ver o que eu posso reaproveitar aqui do meu inventário, pra jogar fora, pra assim a gente ter espaço pra pegar os itens. Vamos lá, pegar o baixão, lutear, e daí outra hora, a gente faz a nossa waystone. Bom, e levando em conta que já passou um tempo bem legal, até agora, a gente ainda nem fez a farm de XP, é porque eu real tô tentando fazer uns vídeos bem mais legais, mostrando um pouquinho mais do processo que é a série, porque, tipo, como é um modpack bem complexo, que a gente nunca conhece nada, e tem uma semana pra aprender tudo pra batalha, é bem legal mostrar o processo, como a gente vai fazendo as coisas. Então, eu acho que fica bem mais legal eu fazer dessa forma. Espero que vocês estejam gostando. Comentem aí o que vocês preferem. Bom, aqui no baixão, querendo ou não, tem muito bloco de ouro. Porém, a gente tá cagando pra isso. Não é que é baú. Se bem que ali tem bastante bloco de ouro, né? Daqui a pouco a gente pega ali também. Porque, meu Deus. Caraca, esse baixão não tem topo não, galera? Não sei se ele gerou bugado, mas na teoria era pra ter uns baús aqui. Deixa eu subir aqui pra ver. É, galera, eu não tô achando... Além daquele baú ali que eu acabei de ver, não tô vendo mais nenhum. Tadinho do Sebastião. Sério mesmo? Eu me dei mó trabalhão pra chegar aqui pra conseguir uma magnetita. Que nem de agilidade. Ah, nem. Não, e o pior. Agora que eu parei pra pensar, tem aqueles blocos de ouro, mas a gente nem tem como quebrar eles. Porque pra quebrar um bloco de ouro, você precisa de uma picareta de ferro. A picareta de ouro não serve. Então, a gente tem um bloco de ouro lá, vários, e não tem como pegar. Senhor bloquinho de ouro, queria muito você, mas eu não posso. Beijocas, mano. Você quer mesmo morrer? Você quer, você tá com a maiú, mano. Então tá bom. Tchau, mano, é nóis. Caraca, eu ganhei 80 pontos de magia por matar um ghast, legal. Enfim, minha casa tá 900 blocos daqui. Pra não ficar enrolando muito vídeo nessa parte aqui do mapa, vamos pra lá, galera. Finalmente estamos em casa, e agora a gente finalmente pode craftar a nossa pedra de teleporte. E faltou de novo as pedras lisas. Também vou craftar na mão, quer ver? Aqui, ó. Finalmente. Vamos testar se ela tem delay. É, tem um delayzinho de 300 segundos que tá meia exagerado. Mas, tá bom. Não vou usar ela toda hora, então vai ajudar. Agora só falta o Vida chegar aqui, porque a gente ficou de negociar uns itens. Então, bom, ele tem um item que pode me interessar bastante. Vamos esperar ele chegar aqui, e eu vou me oferecer em troca um desses colar aqui, já que eu tenho dois. Acho que vai ser uma ideia boa. Mas, gente, estamos aqui já na casa do Vida, parece que ele voltou. Vamos bater na porquinha dele pra ver se ele faz aquela troquinha malandra com a gente. Toca, 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 toca. O que que foi, velho? Ó, Davido. Opa, ó, 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 falei proibido. Falei proibido. Ai, não, ai, não, ai, não, não, não. Volta aqui, volta aqui, Vida. Brincadeira, primeiro de abril, Vida. Volta aqui. Ó, Vida, seguinte, mano. Tudo bom com você, mano? Tudo, mano. Acabei de andar mais de 40 mil blocos. Eu também, mano. Eu morri lá no Nether, mano. Vida tava explorando o mapa, gente. Então, Vida, é o seguinte. Eu tô ligado que você tá com pouco tempo hoje, não quero, não quero te atrapalhar muito, mas eu soube que você tem um itemzinho raro e você estar disposto a trocar ele, não é mesmo? Mano, eu andei mais de 40 mil blocos e olha o que eu tenho aqui. Um item do criativo, velho. Mano, se eu não me engano, isso é um ovo de Enderman, correto? É um ovo de Enderman, mano. Mano, você quer trocar ele comigo por um colar que literalmente... Sabe quando você leva um tapa? Você não fica invencível por um certo tempinho? Ele aumenta o tempo que você continua invencível. E pra alguém que ama ser invencível, acho que é um item bom, né? Ah, eu quero isso aí, mano. Eu quero. Tá aqui, ó, mano. Que Deus esteja com você. Toma aí o colarzinho de Deus. Top e muito obrigado pela troca, mano. Deixa eu ver. Veste ele aí, veste ele aí. Vamos ver. Caraca! Pega-te. Olha o estilo. Chapeazinho do campo, armadura e paladino. Mas Deus no comando. Eu gostei, eu gostei. Caraca. Não, toma uma bengala doce. Toma uma bengala doce. Muito obrigado, mano. Tamo juntasso, cara. Valeu, é nois, é nois. Alô? Serve, delete, bom? Opa, serve, LG. Então, queria te propor uma troca, cara. Uma troca boa. O que você quer? Me diga, vamos ver. Ó, eu quero um livro de toque suave, que eu tô ligado que você tem um aldeão ali. Em troca, eu vou te dar um item do criativo. O quê? Item do criativo? Que item que é esse? Deixa eu analisar. Ah, tá em casa. Mas, digamos que é um mob que teleporta bastante, não tem como ir pra dimensão dele. E você pode pegar o ovo dele e colocar no spawner, se você quiser. É um ovo de bicho? É um gerador de bicho? É um ovo de endroba. Eu te dou um ovo de endroba pra você fazer o que você quiser, spawnar ele, botar no spawner. Qualquer coisa em troca de um simples livro de toque suave. Cara, eu preciso ver o ovo. Eu só vou confiar se eu ver o ovo. Alguma vez eu menti pra você, Delete. Eu vou pegar, mas, ó, desenrola esse... Não, mas hoje, entendeu? Desenrola esse livro aí que eu vou pegar, então. Beleza, beleza. Vou desenrolar o livro aqui, hein? Gente, GG, mano. O Delete vai fazer a troca com a gente, mano. Vai dar certo. Ó, beleza. Tô com o livro aqui, hein? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô aqui, hein? Ó, o livro tá na mão aqui, hein? Deixa eu ver. É, aqui, ó. Tá aqui. É do mine mesmo? É do mine mesmo? É Minecraft. EndermanLineSpawnEgg. É esse aqui. Daí, eu quero. Eu quero sim. Cuidado pra não spawnar, cuidado. Mano, como que você arrumou esse ovo? Eu troquei com vida. E como que ele arrumou? Aí, eu já lancei. Boa pergunta. Aí, mas seguinte. Você me propôs uma troca muito boa que vai me ajudar pra caramba. Então, eu vou te passar uma informação que eu não sei se você sabe, mas eu descobri hoje e me ajudou muito. Tá ligado essa árvore? Que além de trocar maçã, dá pra você conseguir mais ainda clicando nas folhas, né? Sim. Eu tô, inclusive, tô me alimentando de maçã aqui já faz três dias. Ah, então, eu ia te falar que dá pra você clicar nas maçãs da árvore que elas voltam, mas é que eu descobri só agora. Eu ficava só pegando maçã do chão que nem tonto. Você é bobo, velho. Você é bobo. Não é nada, não é nada. Hoje, eu gostei da troca, viu? Qualquer coisa que você tiver lá, pode vir aqui me oferecer que não vai dar um jeito, hein? Não vai dar uma olhada. Ah, beleza. Oh, outra coisa aqui, mas deixa eu não sei se você vai querer, não. Eu tô ligado que toda série que tem esses itens de artefatos, você gosta dessa cruzinha, né? Você tem interesse nela? Deixa eu ver, deixa eu colocar pra mim ver se eu vou ficar bonito. Eu quero. Tá, mas tem que devorver, hein? Ó, a 3Dzinha. Ficou, ficou estilo, hein? Fica igual ao meu crucifixo. Eu tenho um crucifixo aqui, ó. Não, ficou da... Eu gostei, hein, mano? Igual eu, velho. Mas o que você quer nele? Eu te dou um ovo. Eu te dou um ovo. Esse eu não quero, né? O preço dele é um pouquinho mais salgado, infelizmente, Delete. Eu preciso de um spawner, só isso. Um spawner? É, pode ser ou de esqueleto ou de zumbi, você que escolhe. Não quero não, eu tenho dois spawners lá já. E eu vou fazer algumas peripestas com esse ovo usando os spawners. Obrigado, LG, obrigado. Ah, tamo junto, mano. Qualquer coisa, pode avisar, tá bom? É nóis, é nóis. Galera, deu tudo certo e no final, o Deletinho fez as trocas com a gente. Então, a única coisa que eu vou fazer agora é, literalmente, fazer três bloquinhos de ferro. Uma bigorninha. Vamos colocar a bigorna aqui, só pelo meme. E colocar toque suave na nossa picareta. A gente pode pensar, senhor Lajota, senhor Lajota, por que você não vai lá e canta a picareta? Porque eu quero toque suave, é só isso. Depois nem vai fazer a falta, vocês vão entender no futuro. Vamos pegar o nosso toque suave. E agora, a gente vai atrás de spawners. Mas, calma que não acabou não, o plano tá bom, relaxa. Agora, nós, literalmente, vamos atrás de spawners pra ter a melhor farm do server. Meu plano é fazer uma farm com três ou quatro spawners e fazer os bagulhos surreal. Mas, isso vai ficar pro próximo episódio. Vejo vocês ainda hoje se tudo der muito certo. Então, deixa o gostei no vídeo aí, se pegar 15 mil gostei. Hoje tem dois vídeos no canal. E é isso, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like. E nós falamos. E...